Olá, meu amigo motociclista, motoboy, você que trabalha e que usa motocicleta todos os dias. Nós estamos numa batalha muito grande para reduzir o preço dos pneus. E o que a gente quer fazer? A gente quer autorização para que o recapiamento ou a chamada reforma dos pneus de motocicletas possa ser feita no Brasil. Isso já é feito em vários países do mundo, a maioria. E já é feito aqui no Brasil para automóvel, para caminhão, para ônibus. Existe uma norma do Inmetro que proíbe que isso seja feito. Nós estivemos na semana passada, eu e o deputado Vanderlober, no Inmetro, para discutir a mudança dessa norma. Nós queremos segurança, e para isso é preciso regulamentação, e um pneu mais barato para que todos possam economizar. Então queremos qualidade e preço baixo. E isso só vamos conseguir se mudar essa norma do Inmetro. Nós estamos nessa batalha junto com os motociclistas e motoboys de todo o Brasil. Vem com a gente!